Fala aí galera, como é que vocês estão? Quem fala com vocês sou eu, o Geek Shooter Voltei galera, com a constelação da gameplay do Assassin's Creed Que agora eu terei que ir em um desses dois locais Em Acre ou em Damascus Para falar com o líder da investigação no escritório dele Vou usar o atalho que fica aqui na frente Pronto, vou primeiro ir no Acre Até o escritório do líder da investigação Aqui estou O que é 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 O que é que é que é O Al-Mu'allim tem nome de outro Ele se chama Zabrand Eu estou conhecido com o cara O líder do líder do Teutônico Ele mora no Venetian portão E conduz a port de Acre Eu vou começar o trabalho de novo Aqui são os lugares onde você deveria se concentrar Meu nome é o seu search No docks east do aqui Amor os tripos e seus cruzeis At o chapelo ao norte-o Near a cross overlooking a port E ao norte-o Em frente ao St. John's Gate Isso é muito útil Obrigado pelo o guia Altair Sim, Rafa Eu lhe douro uma desculpa Por que? Por desculpa a sua dedicação para a nossa causa Vou dar uma olhada no mapa Agora eu tenho que Liberar essa área aqui Que é o Distrito Médio Já que eu já liberei O Distrito Pobre e o Distrito Rico Tá aqui do Acre De Acre, né? Tanto faz Vou primeiro nessa torre de vídeo aqui embaixo Estou ali, praticamente de frente pra ela É os pombinhos Mais pombinhos Mais outros aqui Deu uma perturbada nos pombinhos Aqui deve ter algum arqueiro Olha ali Imaginei que teria Olá Tadinho Morreu Sem saber quem o matou Não, meu filho Ai, o gavião Valeu Obrigado Primeira torre de vigia Liberada Liberou já aqui o primeiro evento Não sei se eu vou nesse não Eu quero ir Ir em eventos que eu já conheço Esse aí eu não conheço Se eu já fiz Eu não lembro Uou É pra cá que eu tenho que ir Não, pra direita Pra cá Deixa eu voltar lá pra cima Antes que algum guarda me veja Ah, tem algum arqueiro Vai, não Faz isso não Tem uma bandeira ali no chão Não é bem no chão não, né Aqui É na laje de uma casa Cadê esse Essa outra torre de vigia É ali, ó Tem que voltar pra lá Essa vista Tem como subir? Não Aqui tem como Vai Não, meu filho É pra ter agarrado ali em cima Não tinha Distância suficiente pra isso Ah, sai daí, senhorita Sai daqui, senhorita Me atrapalha, não Ai, se eu subisse direto Ele ia me ver Fica de costas, fica Fica de costas, safado Agacha Desça Que bosta, velho Ai, Mauro Quem não desce mais do que isso Tá me vendo ainda Essa besta Agora vai ficar olhando direto pra cá Qual foi? Ah, ô Chego A gente fica esperando você virar de costas Caiu, se tacou Doidão Ai, vieram dois Se tivesse subido um só Ia matá-lo É, Gavião Tá esquentando o lugar aí pra mim Valeu Segunda torre de vigia liberada Vou nessa última Nesse lado aqui Se tiver como ir Até lá Pra lá onde ele Ah, não tem como não Tem que passar Tem que passar Por esse forte aqui Essa entrada grandona Lá deva ser O local que eu deveria Assassinar a minha próxima vítima Pelo menos é o que eu imagino que seja Sai daí Sai daí, senhorita Aí, driblei ela Sem querer Passando por dentro ali Da barraca Por baixo da barraca Por baixo da barraca, né Não Vai ter um arqueiro aqui Toma Vai pra cá É Tenho um arqueiro aqui Quem tá me vendo Ai, aqui no meu lado direito Escutei uma voz dali No lado direito Ai, tem uma bandeira lá embaixo Ai, tem um arqueiro ali Era ele que Eu tinha ouvido a voz dele Ai, é aqui Vai morrer de graça Tem outro lá Toma Ele é um arqueiro Você não deve poder pegar Aquela bandeira ali embaixo Pra pegar isso Não Deixo pra lá Senão vou deixar pra lá Já que eu não faço questão De Pegar esses itens colecionáveis Eu acho que são itens Eu acho que é item colecionável Sei lá Colecionável Sei não E aí, gavião Tu tá me perseguindo, hein Terceira vez seguida Que ele Fica aqui no Na samadeira Reservando um lugar pra mim Terceira Torre de vigia liberada O arqueiro O arqueiro só Doide Pra poder mirar E acertar a flecha Descer Uou O braço do cara ali Do arqueiro Que eu matei O braço E a cabeça dele Ai Muda Isso Abaixa A visão Ai Ele aqui Ai Desça Vai morrer Desgraçado Moreu Já avisei Que você Ia morrer A bandeira Lá Ah, não é pra ter descido Não, cara Aqui No chão Não Que bosta Que evento É esse Ah, esse aqui Eu quero Isso aqui Eu sei fazer Esse evento Ai Que bosta Não agarrou Ai São aqui Os dois ali Daqui Dá pra Poder escutar A conversa deles Dá Eu não vou ter Vocês Saldores Falando Em minha Boa Escute Aqui No Não Escute Me Isso É Minha Propriedade Não Seu Eu não Preciso Seu Seu Põe O Mano Em Ele Ele Não Seu 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 O homem não poderia fazer o seu caminho fora de um saco de burlap. Eu vejo o descanso que ele fez no docks. Eu não deixo ele arruinar o meu. Só leia a letra. Você vai ver que os termos são muito generosos. Eu estou cansado disso. Olha, eu vou considerar o que ele tem que oferecer, mas eu acho que isso vai mudar a minha mente. Agora, vá, vá sair daqui. É esse coroinha que eu tenho que saquear o bolso dele. Não dá pra cá não. Isso. Ah, tem esse doidão aqui, careca. A gente vai querer me bater. Ah, ele ficou parado. Tem esse cara perturbado na cabeça que vai me bater. Está vindo na minha direção aqui. Ah, ele falou. Tem uns guardas me vendo. Que bosta, estou sendo visto. Os guardas. Aí, tem uns monges aqui. São uns guardas que estavam me vendo, não é ele que estava me vendo. Acho que era ele, sei lá. Tem guarda me vendo. Ah, está de sacanagem, velho. Qual foi? Só para poder me atrapalhar. Quero subir em algum lugar. Finalmente uma escada. Ah. Tinha que dar de cara com um arqueiro. Não quis ir para cá não, cara. Agarrou automaticamente esse bagulho, velho. Brincadeira não, cara. Já tem cara me vendo. É chatão a perseguição desse jogo. Mas você taca. Você taca, meu filho. Não quer agarrar embaixo não. Você taca isso. É muito chato a perseguição desse jogo, cara. Ah, os caras me atrapalham ainda, esses NPCs. Idiotas. Vai, fica aí na cadeira, suas bostas. Na cadeira não. No banco elas levantam. É porque eles estão sendo perseguidos. Tem guarda aqui na minha traseira, na minha cola. Sai da frente, desgraçado. Caraca, eu vou ficar perseguindo. Sendo perseguido até quando? Tá de brincadeira, velho. Tem esse maluquinho aqui. Ainda bem que não me bateu. Senão eu matá-lo. Ai, a bandeira aqui, sem querer. Ah, já me viram, cara. Tem esse desgraçado aqui. Fez eu beijar a parede. Vai, suba aí, maldito. Vai, dá no pé. Dá no pé, cara. Não quero brigar com eles, não. Vai. Vai, levanta aí, dá no pé. Dá no pé, desgraça. Isso. Tem que dar de cara com guarda, cara. Na moral, velho. Na moral, quer eu subir. Tu vai ficar agachado aí, desgraça. Tu colocou pra correr e ainda caí em cima da mulher. Brincadeira não, maluco. Na moral. Pega essa bagaça. Finalmente. Não tinha ninguém me vendo pra poder me esconder. Que bosta, maluco. Detesto a perseguição desse jogo, cara. Na moral. Agora, como que eu saio daqui sem guardas ao meu redor? Ah, e vários guardas. Assim que eu saio daqui na carroça de palhas e vão me ver. né? Ah, maluco. Sai. Ficar aqui toda a vida não. Não tem como subir. Aqui tem. Pô, sacanagem não, maluco. Na moral. Já tem um arqueiro me vendo. Ih, você taca. De novo, cara. De novo, cara. Vai, coroana. Sai do lugar logo. Já tem um guarda aí do lado dele. Olha só essa praga. Finalmente. Que bosta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pode vir, guarda. Não tem problema não. Agora sim. Eu vou fugir. Por eu ter feito algo. Que não era pra ter feito. Mas fiz de raiva. Matar aquela praga. Fiquei me batendo aleatoriamente. Ah, o outro queria me bater de novo. Façam direto, trouxas. Suba aí. Sai daí, cara. Velho. Tô colocando pra... Isso. É isso. Nossa, pra ter feito isso. Caramba. Que bagulho escroto, mau louco. Vai automaticamente pra onde eu não quero que vá. Tem essa torre dividida aqui. Também ali. Tem aquele arqueiro. Ficou de costas. Moriu. Ficou de costas. Lá vem ele, ó. Vamos aterrissar aqui? Na madeira? Parece que não. Vai, não. Dessa vez, não. Mais uma torre de vigia liberada. No caso, a quarta. Essa interrogação aqui? Interrogatório, né? Interrogação. 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 Vai pra cá. Não consegue subir ali, cara. Qual foi? Ah, guarda. Mais guardas. É do outro lado ali. Acho que é esse cara que tá falando. Ah, ele mesmo. A gente vai ter que fazer o meu papel. A gente vai ter que ir. Tá. E aí? A gente vai ter que ir. Agora eu tenho que esperá-lo ir até um beijo algum lugar que tenha pouca movimentação Principalmente que não tenha guardas, para poder agir, que é agredi-lo, espancá-lo, na base do suco Vai para aquele biquinho lá, isso Sai daqui menina Sai meninas daqui Eu sei que sou irresistível, mas não preciso ficar me cercando Sai meninas, vocês estão me atrapalhando Parece que elas me ouviram Aparentemente não tem nenhum guarda aqui embaixo Não que eu esteja vendo Vamos lá Vem bater não Esse match aqui você não foi chamado Vai bater só nele Pode bater à vontade, quer bater só nele Isso Bate nele Isso Pronto Não é minha culpa, eu só segui ordens Se você quiser seu navio de volta, fala com a corte Isso não é o que eu estou a fazer Então, o que? Então, o que? Sibran acreditou a cerca de 100 navios Para o que propósito? Uma blockade Eles estão para voar para a água aberta e estabelecer um perimetro Para o que? Só lamento, você vai morrer Morreu Chutar no pé Deixa eu correr Não tem como mover o personagem Só depois que ele caiu que tinha como mexer o personagem Não é para cá não, estou indo para trás Vai para lá que eu tenho ele aqui Para cá que eu tenho que ir Olha o doido aqui na minha frente Vai meu filho, suba aí Ah, está de brincadeira, tu não vai subir, cara Ah, está de sacanagem, maluco Na moral, podemos agarrar na janela Agora tu foi agarrar na janela Naquela janela ali, tu não agarrou Sua besta Esse evento aqui é o que? Assassinação Assassinato de informante Quem está me vendo? Está aqui embaixo o cara? Ou está aqui em cima? Está lá embaixo ou aqui em cima? Acho que está embaixo Olha o guarda ali Cai na frente do guarda Ai, ele está aqui Eles levam você para a cidade Ou você lutou seu caminho Ah, talvez eu deveria ser mais respeitoso Como eu mesmo agora require a sua ajuda Eu passei muito tempo na árvore Lá noite E me insultei um teutonic Nights wife Ou, assim eu digo Agora há um grupo de eles Depois de mim Poder você me dar uma mão Ou uma mão Se você voltar Antes de eu sair da cidade Eu vou dar o benefício Tinha que ter mais um doidão Para poder me bater, né Deixa eu subir aqui, ô doidão Desgraçado Vai morrer Agora ele deu um pé Sorte dele que não estava com a minha arma Equipada Senão ia matá-lo Cadê o cara? Está aqui em cima? Ai, está aqui É você que eu tenho que matá-lo? É você que eu tenho que matá-lo? Acho que sim Era ele mesmo O guarda aí ia me ver Olha o outro aqui Toma Está no pé Olha o outro aqui Toma Nessa frente fui rápido Sei que eu fui visto Nesse último eu fui visto Que bosta Vai, me salva aí Casinha Nenhum safado subiu Nenhum guarda subiu A área está limpa Vou voltar até o O carinha que passou Esse desafio Vai, está aqui embaixo Está aqui na esquina Vai Ah, não Tem que fazer de novo Cancelou Porque eu fui visto Que bosta Achei que tivesse Completado Que bagaça Vai, desça aí Cola Dá no pé Guarda ali Segundo Agora só falta o terceiro Aí vai os guardas Vão me ver Que bosta Aí tem que ficar Aí tem que ficar Na frente dessa árvore Vai se taca Aí estão me vendo Cara Qual foi Aí a bandeira aqui Nem tinha visto ela Ele está me vendo Ele está me vendo Qual foi maluco Na moral Cara Não tem como saber Como o cara está te vendo Que bagulho velho Que bagulho escroto Que bagulho escroto Cara Que bagulho escroto Maluco Vai cara Suba Demorou tanto Para poder escalar Qual foi O bagulho escroto Do caceta Velho Na moral Subiu duas vezes E se tacou sozinho No chão Eu pensei que tivesse jogado Pedra no personagem Nele Nada Ele caiu sozinho Que bagulho escroto Maluco Vai Desce Cara Velho Na moral Maluco Que bagulho escroto Estou botando para frente Para poder sair Da beirada E está Indo para o lado Ó Finalmente Maluco Os demais Assassin's Creed Do dois em diante Que eu joguei Não eram assim não Cara Esse jogo É muito limitado Velho É maneiro Para caramba Mas é muito limitado Vai ter que falar De novo Com o mesmo cara Sai da escada Cara Estou botando para a esquerda Maluco Vai subir a escada De novo E eu hein Ué Estou apertando a teca Para poder interagir com ele Não está interagindo Ó Foi Estou apertando o botão Para poder interagir com ele Mano Não interage Entendi nada Aí Fica fazendo um barulho Da teca Que eu estou apertando A tecla F Aqui Não está funcionando Não Entendi nada Esquece Deixa para lá Perdi um tempão Do caramba Para poder agora Interagir com Com esse NPC Já tem guarda Me vendo Cara Na moral Caraca Na moral Que bagulho escroto Velho Olha o que ele fez Ele ficou parado No ar Maluco Ai ai Raja paciência Maluco Na moral Tem algum arqueiro? Tem Ainda bem Ainda bem Que eu não subi Logo de cara E aí Pombinhos Caraca Na moral Cara Ao invés de subir No meio Aqui Aqui No meio Aqui Não Ele foi subir Para um lado Depois foi subir No outro Tá de sacanagem Maluco Toma Cara Aqui embaixo Em cima Não Aqui embaixo Suba Aí Caraca Mal Que coisa difícil De fazer Mais uma torre De vigia liberada Quando o gavião Vinha Poder Aterrissar Aqui Faltam Três E essa Outra Aqui Quatro Faltam Quatro Torres De vigias Poder Liberá-las Ah Qual foi Já saí Da carroça De palhas Sendo Visto Tem que ter sido Essa peste Aqui Que tá me vendo Ai What the fuck Galera Vocês viram O guarda Desapareceu O bug Já tá invisível Em algum lugar Aqui Não Meu filho É aqui Já tô me vendo Caraca Maluco Na moral Ele não agarrou Aqui em cima Velho Vai Coisa lerda Tá de costas Agora tá de lado Toma Quem tá me vendo Ali Do outro lado Ah Vou liberar Essa torre de vigia Vamos perder tempo Vai cara Tô botando pra direita Cara Botou botando pra direita Jumento Porque tu não vai Cara Olha lá Não vai Ai na moral Eu não consigo entender Esses bugs Vai pra esquerda Mas não vai pra direita Agora fui Na moral Cara Como que eu vou ter paciência Com os bugs Com os defeitos Do jogo desse Olha que dificuldade Cara Mais uma torre de vigia Liberada Estava colocando Pra lado direito E o personagem Não ia Mas pra esquerda Ele ia Como se tivesse Alguma coisa impedindo Dele se mover Pra direita Agora vou nessa torre De vigia Aqui Pra lá Não dá pra saber Tem desafio Na frente Não dá pra saber Qual lado Que o personagem Tá virado Agora já vi Não dá pra lá Não Já liberei Todas 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 Não Tem Essa Aqui Acho Que É Lá Em cima Não Ali Foi Onde Eu Cair Eu Cabei Liberar Quer eu subir Guarda Dá no pé Sai daqui Senhorita Mascada Ai Vai Suba Tem guarda Vindo aqui Tem guardas Vindo Ah Tinha que dar de cara Com algum guarda Ou arqueiro Desça Desça Ali está a torre Ainda bem que os povos Não atraíram 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 Melhor dizendo Atenção dele Ah Não tem como subir Por aqui Não Deixa eu beber Qual foi Cara Tá doidão E eu nem Coloquei É Pra Pra Descer Ali Penúltima Torre de Vigia Liberada Qual foi Ué Não dá pra liberar Essa torre não Ai Eu já libero Ah Tá de sacanagem Galera Dei uma mancada aqui Subi numa torre Que eu já tinha liberado Por isso que tá apertando o botão E não tá liberando ela Pra lá Que eu tenho que ir Não Apareceu uma aqui Uma bandeira Ah é lá em cima Sai daqui Vou te matar Desgraça Agora qual o caminho Pra poder subir Eu vou te matar Vou matar Vocês dois Não Cara Nem Interagir Nem ver Essa escada Nem tinha visto Essa escada Como é que vai Interagir Num bagulho Que eu não Tinha visto Pô Vai automaticamente Num bagulho Cara Interagir automaticamente Só eu colocar pra frente Que o O lugar que der Pra subir Que tá mais próximo Vai Escala automaticamente Pô Brincadeira não Cara E aí Pombinhos Não Cara Suba aí Na madeira Suba na madeira Na moral Vai pra madeira Pronto Precisei ir pra madeira Ficou a parada lá Olhando pra baixo Mais uma torre vigia Liberada E o bug Dele olhando pra baixo Sai daí Ah ele não vai na madeira Não cara Agora que foi Brincadeira não Será que essas paradas Só acontecem comigo Não é possível Não é possível Tem que ir nessa outra Torre vigia aqui Não é pra lá É pra lá Deve ser que é a torre lá Ela mesmo Subiu aí sozinho Eu nem queria subir Tu não me atrapalha mais Ah me viram Tá de sacanagem Velho Vai cara Tu subiu sozinho Nem que vai se taca Brincadeira não Maluco Na moral Eu queria correr Aqui na madeira E se tacou ali Sozinho Ficou pendurado ali Sem querer ir pra lá Sem que eu tivesse a intenção De ir pra lá Entra aí De graça Porcaria Maluco Bagulho irritante Porcão Antes subiu na beirada ali Eu não quis que subisse E subiu Agora que eu quis Quem entrasse Não quis entrar Não é pra subir Descer a escada Não cara Vai passar direto Era isso Maluco Que bagulho Escroto Do jogo Velho Interage automaticamente Com os bagulhos Cara Toma Eu odeio isso Nos jogos Cara Interagir com os bagulhos Automaticamente Tinha passado direto Já tem alguém me vendo Atrapalhei os pombinhos É o gavião Pousou aqui Praticamente junto comigo Junto comigo É onde eu estava No caso Mais uma torre de vigia Liberada Ele pousou Assim que eu subi Pronto Todas as torres De vigias Que eu pude liberar Elas Estão liberadas Só falta Essa última aqui Que aqui Deva ser O local Que eu deveria Assassinar Minha próxima vítima Então imagino Que ali Que eu irei liberar Essa última Torre de vigia Já que tem Aquele muro Grandão Da entrada Do castelo Qual o desafio Que eu vou fazer Eu vou ver Se eu consigo Fazer isso aqui Voltar lá no cara Para a gente Interagir com ele Não quer esse bagulho De escoltar não Que é chatinho E agora Tem como interagir contigo Tem Até que enfim Que bosta Não sei se bugou Antes Ou se de repente Tinha algum guarda Que tava me vendo Vendo no caso Ele E não podia Intereste com ele Vai socorre Vou por trás Ah me viram Corra 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 aqui Estão me vendo Aqui os guardas Estão me vendo Ai o doidão Queria me bater Só acho que minha Que ele errou Pronto Consegui Agora vou ter que voltar Até o líder Da investigação Vou por cima Muito bem Ele parece pressa. Tome! É a sua mão para o que ele fala. O que é que eu tenho feito? Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Ele é um maluco, se ele se mostrará. Agarra! Ah, não agarrou, maluco! Ah, não tem como subir ali. Não tem como subir por aqui. Também não tem. Quero subir em algum lugar. Tinha que me derrubar, né? Quero subir em algum lugar. Vem o doidão que me bate ainda. Ah, maluco! Na moral. Vai, suba, hein! Tu não é escalão, meu filho. Não, faça isso, cara! Tô botando pra esquerda, cara! Qual foi? O bagulho escroto no jogo, cara! Ignorei aquele arqueiro que tava bem ali. Finalmente! Vai, sai daí da beirada! Sai! Vai, você taca logo! Não tem nem de tempo, não! Olá, irmão! Como você se faz? Eu aprendi tudo o que é saber sobre o meu objetivo. Comparei seu conhecimento comigo, então. Sobran é dito ser consumido por medo, levado com o conhecimento que a morte se aproxima. Ele secaiu o distrito doco, e agora escondeu dentro, esperando o seu navio chegar. Isso vai fazer as coisas perigos. Apenir. 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 Apenas. 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 Será que é lá mesmo? É bem aqui na entrada perto. Dessa última torre de vigia. Suba, meu filho Não é pra ter descido, não Vai, fica de costa, vai Isso, garoto Toma Ah, tem outro vendo ali Estava me vendo Outra bandeira Outra lá Vai, meu filho, tô colocando pra frente, cara Ai, tá de sacanagem, maluco Outro bug aqui no jogo, velho Na moral, tem que pular Tá de brincadeira, maluco Na moral Ai, tem que entrar aqui Tem que passar por essa muralha Tem como escalar aqui? Acho que não Muito alto Deixa eu ver se tem como entrar por ali Tem guardas me vendo Doidão, ele me bate ainda Sai, doidão Chega de bater Chega de bater, né Estou no mateio E pintei as guardas ali na frente Verou Ah, é pra cá Ah, é aqui É aqui embaixo Suba aí Não tem como subir, não Fica assistindo daqui de cima Será que eu tenho que ir lá pra baixo? Ué Não sobe aqui A visão não sai daqui da Dessa posição que eu estou Tem que ficar só Virando a câmera pra um lado, pro outro Não tem como correr Ah, na moral, cara Brincadeira, não Tem que me aproximar mais Você está errada, mestre Sibrand Eu nunca propôs violência contra nenhum homem E mais certamente não contra você Então você diz E ainda ninguém aqui vai votar por você O que eu quero fazer disso? Eu vivo uma vida simples, meu senhor Como todos os homens de escravação Não é para nós chamarmos a atenção Talvez Talvez eles não conhecem você Porque você não é um homem de Deus Mas um assassin Nunca Você wear a mesma roupa Se eles se coverem como nós É só para instalar Uncerteza e medo Você não devem dar em Você me chamar um cão Chalhando minha autoridade? Você talvez Queria me transformar Minhas próprias regras Me contra mim? Não, não, não Eu não entendo Por que você está fazendo isso Eu não fiz nada errado Eu não lembro Eu não lembro Accusando você De qualquer maldade O que faz seu outburst É muito estranho É a presença de desculpa Que compõe a confesa? Mas eu não confesso Nada Ah Definitivamente Até a fim O que você quer dizer? William e Garnier Estavam muito confiáveis E eles pagaram isso Com suas vidas Eu não vou fazer o mesmo erro Se você realmente é um homem de Deus Então provavelmente O Criador Vai dar para você Deixe ele Deixe minha mão Você tem um homem Você tem um homem Você não vai vir para você Não vai vir para isso Não vai vir para você Ele é claramente Fez do seu próprio medo Compreendido Para ver inimigos Quando não existe Parece que as pessoas compartilham minha preocupação O que eu faço Eu faço Para a Cres Covardão Covardão Vem vigilantes Aparece qualquer atividade Suspícieis Para o guarda Eu confio Que nós temos visto O último desses assassinos Persistentes Bastardos Agora Volte ao trabalho Vou acabar com a tua raça Covardão Vai jogar o cadáver do cara É do Na água Tem como Pular ali? Tem! Já estão me vendo Suba aí! Está voltando para lá! Não! Nem olhei no mapa! Ele está para cá! Não! Não! Não é para ter ido nadar não Meu filho Não é para ter ido para cá Olha! Naquele toco lá! Que bosta maluco! Caraca velho! Na moral! Vá agacha! Não é hora de ro... Rezar não! Orar ou rezar? Vê se não cai na água de novo não Isso Quero matar esse arqueiro aqui Tá de costas Toma Aí tem outro lá Ele tá lá no navio Aquele navio lá É pra lá que eu tenho que ir Já vou por ali Vou voltar pra lá Não meu filho É pra se tacar no barco ali Não é pra se pendurar não Vai se taca Isso Aí tem esse doidão Se me bater Vou te matar Tem como agarrar aí? Tem Ai não tem como olhar Não Agacha Ele tá fugindo Agarra ele Mata ele desgraça Vai Ele tá fugindo desgraçado Brincadeira não Vai pra lá Suba aí Isso Vai nadar Ai outro foi nadar junto comigo Doidão Bem feito Foi nadar junto comigo E morreu junto comigo Foi nadar Logo após de mim E também Moreu afogado Aqui o Altair não sabe nadar Sai Sai Aí Empurrei o cara na água Ah é Momento engraçado Aqui no jogo Vai pra nadar Isso Não Cai não Pra fazer eu nadar Não é mim Ninguém atrás de mim Já me viram Isso Era você que eu queria Finalmente matei Você está medo Claro que eu estou medo Mas você vai ser seguro agora Há em mãos de seu Deus Os meus irmãos não te ensinaram nada Eu sei o que espera Para todos Se não Se não Se não Se não Então o que? Nada 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 espera E isso é o que eu perguntei Você não acredita Como eu poderia ter Dizendo o que eu conheço O que eu vi 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 O que essa vida É tudo que nós temos Liga um tempo E me diga O que você foi A bloqueio O que eu vi Minha ordem O que eu vi O que eu vi O que eu vi O que eu vi Vai agarrar aí Vai Corra Desgraça Não sei nem se o caminho é para cá Mas Só sei que eu estou indo Vai Continua correndo Tem como subir Tem Olá Não foi olá Erou Isso E taca Ficou Brincadeira não Agora tem que ficar nessa Bagaça de Ficar fugindo Nenhum lugar Para poder me escolher Aqui os caras subindo Caminho errado Ai Ai Fez eu beijar o chão Tem que dar um pé Desse porto aqui Aqui não tem lugar Para poder me esconder Ah Tinha que parecer O guarda Né Sai daí Desça Ai Aqui é o fim da linha Ai a bandeira Tinha que vir Um desgraçado Atrás de mim Vou cair na água Isso Vai nadar Vai Tem que matar o cara De novo Ou não 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 Só fugir Vai se taca Isso Tem que sair desse porto Não sei se eu caminhar para cá Vai para cá Agarra na escada Agarra na escada Bagaça Entra aí Não é para escalar Caraca Então foi Maluco Na moral Que coisa ridícula Cara Vai escalar Na casinha Em vez de entrar nela Entra aí Demorou tanto Para poder Entra aqui O cara Subiu ali E me viu Vai entra aí Finalmente Que bosta Cara Já saí dali Me vendo Não é para ter sido Não Bosta Cara Na moral Que raiva Que dá Velho Vai se taca Pô Finalmente Altaïr Não é para ter sido Sympathy. Isso é para ser esperado. Eu não deveria ter medo dessas sentimentos. Você deveria ter aberto. Eles são o que te mantêm humanas. O que se eu estou errado? O que se esses men não deveriam morrer? O que se eles significam bem? Miscuidados, talvez, mas pura e emotiva. Eu sou só o Rafiq, Altair, e essas coisas são além de mim. Talvez Al-Mualim pode te ajudar a fazer sentido disso. Sim, talvez. Obrigado, Rafiq. O Rafiq está com um tique-tique nervoso. Ele está descendo. O personagem está descendo sozinho. Olha, de novo. Mais uma vez. Vou voltar para o meu mestre. É, tem que voltar. Até ele. Usar os pincelos para lidar com inimigos distantes. Bem-vindo de volta, filho. O que notí? Uma outra das nomes foi colocada para a resta. Então, parece que o trabalho está quase completo. E o seu status restaurado. Uma pergunta, mestre. Se eu puder. Me perguntar, e eu vou responder. Por que esses men? Jubair e Sabrande? Ah, não você vê? Eles pavaram o caminho para mudançar. Mestimando que os desafios, ambos os velhos e novos, não dão por causa de intervenir. Para os descanso é para descanso nos inimigos. Eu acho que isso faz sentido. Se esses men continuar o trabalho, o nosso trabalho, o nosso trabalho seria rapidamente não feito. Como é isso? Nós nos causamos muita descanso. Nós nos atacamos, sim. Mas isso é uma hydra que você enfrenta, e é rápido que se torne o que se torne. Então, nós devemos lopar o seu cabeça e se torne com isso. Certo, pronto. Nós estamos próximos. Só um outro homem está entre nós e nosso objetivo final. Eu vou voltar para o meu trabalho. O mais rápido que esse último homem morre, o mais rápido que eu possa enfrentar nosso verdadeiro inimigo. Antes de ir, eu tenho uma pergunta para você. Claro. O que é a verdade? Nós colocamos a confiança em nós mesmos. Nós vemos o mundo como é realmente, e esperamos que um dia, todos os homens podem ver o mesmo. O que é o mundo, então? Uma ilusão. Uma que podemos submissar, como a maioria das vezes, ou transcendir. O que é que é que é a transcendir? Para reconhecer que nada é verdade e que tudo é permitido. Que as leis não se torne de divinidade, mas de razão. Eu entendo agora que nosso creed não nos manda de ser livre. Ele nos manda de ser inteligentes. Você vê agora por que os templos são um afetamento? Quando nós iríamos despejarmos a ilusão, eles iriam para governar. Sim. Para transformar o mundo em uma imagem mais agradável para eles. É por isso que eu enviastei você para roubar o seu pedaço. É por isso que eu mantenho a casa. E isso é por isso que você matou eles. Então, se for que mesmo um um sobrevive, então também faz o seu desejo de criar um novo ordem de mundo. Pegue seu equipamento. Se procura esse último homem. Com a morte de Sable, vai ao fim de ser vulnerável. Isso vai ser feito. Mais uma nova habilidade, parece. Galera, o jogo salvou. E vou encerrar essa gameplay agora. E voltarei em breve na continuação dela. Tamo junto, galera. E até lá. 3 2 1 Time's up. 1 1 2 A CIDADE NO BRASIL